Olá pessoal, sejam muito vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos o primeiro haul aqui no canal eu nunca trouxe um haul porque sei lá, nunca tinha comprado cenas suficientes de uma vez para vos mostrar, eu acho uma vez eu comprei-me e depois acabei por passar muito tempo e não gravei mas enfim, eu hoje trago-vos um haul de algumas coisas que eu comprei tipo com trocas de Natal e assim e outras coisas que eu aproveitei nos chalos, a maioria são dos chalos mas bora lá vamos começar pela pool, onde eu só comprei uma coisa a pool estava com vários chalos mas eu não conseguia encontrar a que eu achasse que valesse a pena em oferecer naquilo porque eu também, sei lá, não costumo ir muito a essa loja mas eu adorei uma camisola lá que foi esta aqui que é tipo uma suéder assim ela é azul escura aqui diz New York e tem tipo um arco-íris ela é assim mais oversized e ela é super quentinha o que eu gosto imenso para o inverno e para dia assim mais tipo, mais chill tipo são camisolas ótimas e ela por dentro tem mesmo pelo e eu comprei o tamanho M e mesmo assim tipo, está grandinha ela custava R$19,99 mas eu comprei por R$15,99 e acho que foi uma ótima compra passando para a Zara o que seria um haul sem estar a vestir uma peça do haul portanto, eu não estava à espera de encontrar assim nada na Zara mas entretanto, eu encontrei esta camisa lá aqui que é tipo, com este padrão da tropa e diz Eternal Dilemma e ela é assim tipo, assim ela não é muito quente estou já a avisar-me custou R$7,99 valeu super a pena e ela nem sequer é super comprida mas também não é super curta eu gostei muito do padrão dela ela é tipo, nas mangas e no final é como se não tivesse tipo assim a costura como vocês podem ver aqui e eu acho tipo, por R$8 foi um ótimo investimento ainda na Zara eu comprei uma camisola que eu achei bastante diferente do que se anda a ver por aí eu paguei R$12,99 ela custava R$20 e ela é basicamente assim metade dela é rosa e metade dela é cinzenta começa com um 9 depois com umas rosas e atrás ela é toda rosa e as mangas são cinzentas e do outro lado rosa ou seja, ela é muito diferente eu vi várias peças nestes chalos que era tipo, metade com um padrão metade com outro portanto, eu acho que isso agora está a ficar na moda eu gostei desta aqui porque é assim mais no estilo de camisola confortável que eu gosto de usar mas entrava nessa moda de camisolas divididas ao meio e como estava até com um bom desconto eu trouxe agora, passando para a Bershka que quem me conhece sabe que é a loja onde eu compro mais coisas e compro tipo, muita coisa esta primeira camisola ofereceram-me do Natal eu ainda nem sequer experimentei já devido a experimentar mas eu sei que serve porque eu tenho uma igual em cinzento no caso, esta aqui é em rosa também é do tamanho M e ela é toda rosinha ela é fininha mas ela é fina mas a sério, ela aquece ela tem um detalhe aqui na gola muito simples nas mangas ela é normal e aqui embaixo tem tipo, sei lá tem uns detalhezinhos assim mas nada de especial é uma camisola muito, muito básica esta eu não sei quanto é que foi porque foi a oferta mas não há de ter sido muito cara assim pelo pelo tecido dela depois já nos chalos eu comprei esta camisola que eu já andava a namorar a camisola há algum tempo estava à espera dos chalos ela custava R$25,99 eu comprei a R$14,99 e ela é assim uma camisola tipo de lã uma camisola tipo assim de lã mas o que é que ela tem diferente? ela tem estes estas bolinhas assim não sei explicar aqui de metal e depois deixa cair assim umas correntezinhas pequenas e eu achei que se achava a camisola super diferente para não falar que ela parece super quente e estava com um desconto de 10 euros eu não podia deixar lá sendo que eu já andava tipo à volta dela tipo há muito tempo depois outra camisola que é quase uma das minhas favoritas para dizer que não é a minha favorita porque ela para além de ser super quente ela é numa cor que eu gosto imenso ela é este rosinha assim muito muito bonito tem um gorro eu epá eu tenho um dilema com camisolas com gorro porque quando preciso pôr casaco ou adeias quando não quero usar casaco elas são bem giras ela assenta super bem no corpo e depois o diferente delas é os bolsos é os bolsos que são assim em pelo este pelo que está super super na moda e isto é super confortável ficar a passar a mão o dia todo eu imaginei isto nas aulas e por dentro ela é super quente ela é com aquele pelo muito quentinho não sei o preço dela mas eu já usei e também sei que há em azul escuro mas eu gostei mais desta cor de rosa mas gostos por fim a última camisola da Bershka temos esta camisola lá aqui que é linda de morrer ela custou 17,99€ ela não está nos saldos mas não deu para resistir ela é assim neste tecido muito engraçado parece que foi assim cozido e ela é super super quente é naquele tecido agora está muito na moda estão a ver e a cor dela eu não consegui deixá-la lá era um azul bebê tão tão bonito tipo ela para além de ser toda toda com estes cozidos assim ela embaixo é super normal e nas mangas tipo continua ela é completamente assim toda ela com este tipo de ponto assim ela também vinha em rosa bebê amarelo torrado e vermelho se não me engano mas sei lá eu já vi muita gente com esta camisola em amarelo e vermelho então pensei azul azul é uma cor bonita tipo mesmo e é assim diferente a Bershka ainda comprei umas calças pretas que vocês estão a ver aí estas são de um modelo de jegging que é um modelo que tipo este modelo tem que assentar bem a toda a gente é muito bonito ele é de cintura subida elas são elásticas são super confortáveis e tipo são super pretas estão a ver não é aquele preto que agora tipo está muito na moda mas sei lá que às vezes enjoa aquele preto que já parece que está meio desgastado não são rasgadas são tipo calças boé básicas pretas que tipo toda a gente deve ter porque dá com praticamente todas as camisolas só faltam duas peças e que também são da Bershka então temos aqui este casaco foi oferecido ele é todo ele é aqui ele é todo cinzante é um casaco básico ele é mais compridão mesmo mas eu acho que gosto mais de usá-lo aberto assim e qual é o diferencial dele? são as mangas que são naquele pelo que está tipo super na moda como vocês já devem ter visto aí em todo o lado e estas mangas são tipo tão confortáveis porque tipo são boi fofas e o casaco em si é muito quente então tipo é um casaco cinzante básico mas depois tem umas mangas rosa tipo eu tenho alguma dificuldade em conjugar este casaco com algumas camisolas porque ele é cinzante então tipo já se tem que ter cuidado porque eu já tenho dificuldade de usar casacos cinzentos mas depois ainda tem umas mangas rosa mas eu vou ter que aprender melhor como usar e por fim eu tenho aqui a compra mais cara que se não me engano foram 50€ que é este casaco porquê? porque eu não tinha eu só tinha um casaco muito quente e um casaco impremiável e eu odeio usar tipo dois casacos quando está muito frio e está tipo chuva e tipo sei lá estava a precisar de um casaco que fosse quente e impremiável encontrei este na Bershka que para além de tudo é muito bonito eu pessoalmente gosto dele aquilo é assim todo branquinho é um branco mais amarelado depois tem aqui um detalhe em preto tem este pelo preto que se vocês quiserem sai e ele é mesmo muito muito quente em baixo também tem uns detalhes aqui tem uns bolsos e tipo havia várias cores mas eu preferi branco e preto porque branco e preto era porque com a minha roupa toda então tipo eu nunca ia ter aquele dilema ai este está super frio está a chover mas não vou usar o casaco porque não diz com nada este eu sei que vai dizer com tudo eu devido que este casaco esteja nos chalos mas eu acho que se é o que vocês andam a procurar ele vale super super a pena por 50 euros que ainda não é tipo aqueles preços que são casacos muito muito mais caros pronto e eu aqui só me mostrei roupa que eu comprei nos chalos e acho que uma das outras coisinhas que eu recebi mas qualquer das formas eu espero muito muito que vocês tenham gostado se gostaram não deixem o vosso mega like digam nos comentários o que é que acharam se não vos aqui no canal não vos pensam de subscrever e se querem mais holos aqui no canal basta dizerem nos comentários holos de pijamas de sapatos sei lá basta vocês dizerem que eu vou pensar se vale a pena fazer portanto eu chamo Beatriz e até à próxima e até à próxima Obrigado.